Música Começa o segundo tempo, Lagoa Primeira 2, Real Luzense 1 É a Copa Sertão 2019, você só vê aqui na TV Matias Música Começa Calvo, comece Calvo, comece Calvo, comece Calvo Começa Calvo Começa Calvo, comece Calvo, comece Calvo Começa Calvo, comece 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 Cal Atenção 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 Sem falta Sem falta Atenção Aqui Tá em favor Transformado Pan Que usual Superintendent Desce aí, não vai parar Ô Ô Caralho Vai que vergonha Ei, esse aqui Por aí Caralho 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 Quem vai? Quem vai? Quem vai? Caralho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.